O que é isso? 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 Eu não enxergo nada com essa minha câmera Ele vai posar aqui Ele vai lá naquele campo Olha o pêndulo Mas não vai muito longe Agora então Quer dizer, o parapente dele é bom Não sei Agora aqui embaixo tem menos vento É, mas ele tem que pegar atitude Para passar os fios ali É, ele já não vai conseguir Passar os fios Eu passei Vai, vai Ele vai conseguir Você vai ver Ah, está contra o sol, Flávio Está difícil Ele vai conseguir passar os fios Você vai ver ele está subindo Ah, ele está abaixando demais É Não, mas ele vai conseguir Ele vai aterrissar lá Mais ou menos onde eu aterrizei Até para lá ele vai Até para lá ele vai O parapente dele é bom Mas ele vai aterrissar lá Ele vai ter que escolher o lugar ali Para aterrissar agora E ali tem pouco vento Vai ter que dobrar a esquerda Isso, ó Ó, ó, ó Pode aterrissar Bem aonde eu aterrizei, cara Ali é antes do filme ou é depois do filme? Depois do filme Depois do segundo poste